Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da FUVEST 2019, discursiva de matemática, questão 6, item C, já que a gente já fez o item A e B na aula publicada ontem. Caso você queira assistir elas também, deixo um card para vocês no comecinho aqui, beleza? Mas basicamente o que você tem é letras transformadas em números, né? Então A corresponde a 1, B é a 2, C é a 3 e assim por diante. Então você tem 27 caracteres aí, legal? Aí você pega a palavra código aqui, no caso a FUVEST, transforma ela em uma matriz numérica, multiplica por essa matriz A aqui. Aí você vai encontrar essa nova matriz. que se você multiplicar pela matriz B, volta a ser o que era, porque a matriz B é a matriz inversa de A, o que uma faz a outra desfaz. Ou seja, se quem está enviando o código tem essa matriz aqui, e quem está recebendo a mensagem tem essa matriz aqui, eles podem mandar a mensagem um para o outro de maneira razoavelmente codificada, beleza? Isso dito, fiz a letra A e a letra B. Chegamos finalmente à letra C, que diz o seguinte, nem toda matriz A é eficaz para enviar mensagens. Por exemplo, a matriz A, que eu fiz ela um pouquinho mais aqui para facilitar as contas, e ele pede para que você encontre 4 sequências de 4 letras, de forma que as respectivas matrizes codificadas e seja sempre 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bem, primeiro quero que você enxergue que isso acontece, porque 2 está para 4, assim como menos 7 está para menos 14. Como as linhas são proporcionais, o determinante dessa matriz é igual a 0. Você pode fazer aqui na parte positiva, vai dar menos 28. Na parte negativa, menos 28, multiplicado por menos 1, mais 28, somando o determinante é igual a 0, o que causa toda essa confusão aí, legal? Mas vamos fazer o que ele está pedindo. Se eu multiplicar aqui por aqui, eu vou ter 2A menos 7C. Aqui eu vou ter 2B menos 7D. Como tudo é proporcional, a gente vai ter uma linha redundante aqui. Vou mostrar para vocês o porquê. Então, 4A menos 14C e 4B menos 14D. Isso vai dar um sistema. 2A menos 7C é igual a 0. 4A menos 14C é igual a 0. 2B menos 7BD é igual a 0. 4B menos 14D é igual a 0. Legal? E o problema da proporcionalidade que eu falei para vocês, que eu vou falar para vocês, que vocês vão enxergar, é o seguinte. Essa linha daqui e essa linha daqui não trazem nenhuma informação nova, porque se você multiplicar aqui por 2, a informação que você tem aqui é replicada aqui, e o mesmo acontece nessa linha aqui. Você pode ver que os coeficientes são iguaizinhos. Legal? Então, tudo o que você pode dizer sobre essas crenças aí é que 2A menos 7C é igual a 0, fazendo com que 2A seja igual a 7C, pelo mesmo raciocínio, 2B é igual a 7D, porque as contras são as mesmas. Legal? A partir daí, a gente pode descobrir quais letras vão dar zebra aí. Eu tenho a matriz que ficou com a carinha de A, B, C, D, sendo que 2A é igual a 7C e 2B é igual a 7D. Eu não posso sair colocando o número aí, porque você tem infinitas soluções aqui, mas você quer soluções que dêem números naturais, porque as suas respostas, se você for ver lá, voltar para o comercial, aqui é o suficiente. As suas letras têm que ser 1, 2, 3, ou seja, não está falando de matemática discreta, de números naturais. Então, você não pode dizer, por exemplo, que A é igual a 1, porque você vai encontrar um C fracionário, por um acaso, 2 sétimos, se eu não estiver enganado. Mas não é difícil, não. 2 vezes 1 é igual a 7C, então C vai ser igual a 2 sétimos. Legal? Mas, essa resposta aí, matematicamente correta, ela não responde a questão, que você tem que encontrar números naturais aí. Então, que tal você inverter, né? O AC é igual a 7, e o C seja igual a 2. Aí fica bonitinho, 7, fazendo com que C seja igual a 2. Bonitinho aí a resposta, né? Porque 14 de um lado, 14 do outro, tudo bonitinho. Uma outra solução está aqui no bizu do que a gente acabou de desprezar, né? 4 e 14. Então, fica A igual a 4 e C. Não, desculpa. A igual a... A igual a 4, não. Desculpa. A igual a 14 e C igual a 4. Legal? Basta você multiplicar esses resultados por 2. Se aqui... Só um instantinho aí, pessoal. Desculpa, gente. Tem um monte de cachorro dando isso, né? Repara aqui que eu multipliquei por 2. Se eu multiplicar por 3, vou ter A igual a 21 e C igual a 6, que dá respostas possíveis também. Legal? O mesmo processo você pode fazer com B. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês que não dá para multiplicar por 4, porque A seria igual a 28 e estoura aí a tua possibilidade porque os seus códigos vão até 27. Beleza? Então, multiplicar por 4 não resolve. Vamos fazer com B igual a 7 e D igual a 2. Mesmo esse raciocínio, pessoal. B igual a 14. Então, como multipliquei por 2, D igual a 4. B igual a 21. e D igual a 6. Pessoal, a questão morreu e ficou a tentação de dar respostas numéricas, né? Então, A igual a 7, C igual a 2. Desculpa. Tem que ser AB depois, né? B igual a 7. A outra seria C igual a 2 e D igual a 2. Legal? Isso aí é uma resposta possível. Só que se você for lá na letra C, ele pede que essa resposta seja de 4 letras. Então, você tem que substituir, tá? Então, isso aí corresponderia 7G G bebê. Sei lá, o que o código quis dizer. Gigi, você e minha bebê. Quem tem alguma namorada Gigi pode usar esse código aí. Beleza? Então, outra possibilidade, ó. A igual a 7, fazendo com que C seja igual a 2. e B igual a 14, fazendo com que D seja igual a 4. Aí você teria G. Isso aqui é uma resposta. 14 N de Nair. 2 B 4 D. Legal? Então, segunda resposta possível tá aqui. um A igual a 7. Vamos tentar outra possibilidade, né? A igual a 7, C igual a 2. Repara que você tem diversas possibilidades aí, tá? Então, vamos botar o B igual a 21 e o D igual a 6. Tá? Então, 7G 21 21 vai te jogar pra letra U. 2B 6F. Tranquilaço? Então, poxa, com um A igual a 7, não dá mais, né? Então, botar A igual a 14, fazendo com que C seja igual a 4. Então, mais simples lá, né? Botar B igual a 7 e D igual a 2. Legal? Aqui, ó. Então, vai ficar 14, a gente vai pra letra N, 7, letra G, 4 de 2B. Então, conforme a questão pediu aí, essas quatro sequências numéricas aí te dão o determinante 0, 0, 0, o que torna esse código ineficiente devido a esse problema que a gente falou desde o começo, devido a esse determinante dessa matriz aí ser igual a 0. legal, né, pessoal? Parece uma questão que eu achei super interessante, né? Deu pra me divertir fazendo ela, deu pra refazer um montão de vezes, porque é muita conta, eu errei algumas vezes fazendo, mas é assim que a vida segue, né? Bem, pessoal, uma minha palavra final aí, aula todo santo dia, deixa o like, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, não deixa de dar uma olhada na descrição do canal que a gente tem PDF à vontade lá num drive gratuito. E no mais, aquele enorme abraço.